E tá lá, bora pra mais um vídeo no canal atualizando o nosso time da rodada 17. Você já sabe, né? Amanhã vai ter uma live delicinha às 3 horas da tarde aqui no canal. É no YouTube, então já bota na agenda e assiste junto com todo mundo. Sempre tem muita gente aqui pra ver as atualizações de última hora, caso tiver. E, enfim, escalações também, tudo no Instagram e no Twitter. Dá uma ligada lá, não perde tempo. E fala, gurizada! Aqui é o Afim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal de Cartola FC Rodada 17. Onde a gente vai montar o nosso elenco e também dar dicas pra vocês. Lembrante aí que a gente vai voltar a ter FIFA no canal. Então já avisa os seus amigos que me acompanhavam nessa época. Se você não gosta de FIFA, tu vai receber vídeo. Se depois que acabar o Cartola quiser se desinscrever, fica à vontade, tá? Mas eu não vou parar de postar, não adianta nem comentar. E já me segue nas redes sociais. Muita gente me agradeceu da última que eu coloquei o time do Braga. Às 4 horas da tarde vou fazer a mesma coisa no jogo que vai acontecer assim. Então fica ligado, já segue a gente e também no Twitter, né? A resenha lá tá braba. Lembrando, comenta aí já qual que vai ser o seu capitão. Ajuda muito aqui o vídeo a subir. E também deixa o like. Vou tentar chegar a 5 mil likes nesse vídeo aqui. Vamos começar pelo goleiro, aonde eu vou continuar aqui com o querido Gabriel Chapecó. Queria muito ir de Daniel do Inter. Tá fazendo excelentes atuações fora de casa. E o Santos é um time que cede finalização. Então ele é um goleiro que mesmo se isso perder o SG, deve fazer aí uns 5 pontinhos. Tanto ele quanto o Chapecó. Bahia é um time aí que não ganha 6 jogos e também finaliza bastante a gol. Acho os dois, a dupla Genal, a melhor que tem. Se você quiser mais dicas das outras posições, vê o primeiro vídeo que já saiu na terça-feira. Me ajuda, tá? Me dá um dinheirinho pra pagar as contas do mês e também joga meu canal pra cima. Na zaga eu vou fugir do Gustavo Gomes. Ele é um bom zagueiro. Eu tô aqui pensando que ele vai fazer um de cabeça. Mas pra desarme ele é de longe. Um dos piores, tá? Então eu queria ir de Luan, tá com uma média de 2.5 desarmes. 2.6 por jogo, tá muito bem. Mas eu vou ir de Renan, que também tá desarmando muito. Contra o São Paulo agora, jogou pela esquerda. Foi o que mais desarmou. Fez 3 desarmes, 4 interceptações. Que algumas contam também como se fosse desarme pro Cartola. Vou de Renan. Mas também vou de Benevenuto, tá? Eu não vou de Miranda. Continuo achando o Miranda ótimo. Queria muito colocar ele. Vai sobrar dinheiro pra mim. Eu poderia colocar um pouquinho mais caro. Porém, eu quero ir de Benevenuto. Eu acho que o Fortaleza tomou gol pro Santos de uma maneira muito boba. Um total aí desatenção da zaga. Contra o Juve deve manter esse jeito. Esse jogo deve ser 1x0, 2x0 no máximo. Pro Fortaleza. Na lateral, a gente viu que o Wanderson tomou cartão. Não vai ter como escalar. E o Dudu tá como dúvida. Eu ainda acho que joga, tá? Mas tem um cara que tá jogando de ponta no Atlético Goianiense. E pode ser que ele venha pra lateral. Que é o Arnaldo, tá? Tá jogando como ponta. Deu assistência até. Tá desarmando aí uma média de 5 desarmes nos dois últimos jogos. Então, rapaziada. Vamos fazer uma aposta aí. É como se fosse o Nathanael, tá? Mas parece que ele pode descer pra lateral mesmo. Acho que não. Vai continuar como ponta. Assim a gente espera. Se a gente tiver mais informação, é na live ou no Insta que eu vou dar. E o outro lateral, eu queria muito ir de Arana. Eu acho que ele vai ter uma assistência. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele vai perder o SG. E se não tiver uma pontuação a mais, o Arana vai mal. Então, pelo SG, vou de Marcos Rocha. Acho uma excelente opção aqui contra o Cuiabá. E vamos tentar manter o SG do Palmeiras. Na meiuca, vou continuar com a minha ideia, tá? Eu vou ir de Edenilson, rapaziada. Vou continuar com o Ed. Acho que ele é muito importante pro Inter. E vai continuar sendo. Esse jogo contra o nosso querido Diniz vai ser ainda melhor pro Inter. Na minha opinião, acho que a gente consegue a vitória. Mas nada é certo. Pode ser que o Diniz consiga sobrepor aí essa nova tática do Inter. Que tá fazendo muitos gols e tá conseguindo as vitórias. Por enquanto, Edenilson, tá? Vou de Arrascaeta. E não. Não vou de Ederson, rapaziada. Eu queria muito ir. Eu tenho certeza que ele vai imitar agora, que eu não vou colocar ele. Mas eu vou de Rafael Veiga, tá? Rafael Veiga, pra mim, é uma das melhores opções pra essa rodada. Eu acho que o Scarpa deve jogar. Por mais também que a gente teve informação do Camilo Jogades, um dos melhores youtubers de Cartola. Se não, o melhor, tá? Quiçá o melhor. A gente teve aí ele falando que Palmeiras deve repetir o time que foi contra o São Paulo. E o Scarpa não jogou, né? Então, Rafael Veiga vai ser o meu escolhido pra ir. E o Ederson vai ficar no banco. Mas tem muita opção boa nessa rodada. Essa rodada que vai ter time diferente. No ataque, não posso fugir muito do que eu já ia, tá? Eu ia ir de Hulk. Eu ia. Mas eu não quero tirar um cara. E se eu tirar ele, eu vou ficar muito pistola. Então, eu vou de Gabigol. Gabigol, eu acho que é o melhor. Tá? Dres valorizadaço. Deve fazer uma boa apontação contra o Ceará. E eu tenho que ir de Dudu, tá? É contra o Cuiabá, é um jogo mais fácil. Não que o Fluminense vá ganhar do Atlético Mineiro. Eu não acho isso. Eu acho que o Atlético Mineiro vai tentar colocar um time meio reserva. Vai ser um jogo truncado. Vai ser um jogo difícil. Então, o Hulk, eu vou sair dessa. Porque eu quero continuar com o Coedio, rapaziada. Eu tô com um negócio com o Coedio. E eu vou ir com ele. Posso dar errado. Posso me ferrar. Mas eu vou me ferrar com o Coedio, tá? Técnico Abel Ferreira, pra mim, é o melhor. Tá carinho, né? Mas pra quem tem cartoleta sobrando, comeu essa rodada. É uma ótima. Ganhou muita cartoleta o Renato Gaucho na última. Que eu falei que poderia ganhar e aconteceu. Vamos tentar com o Abel Ferreira nessa. Meus reservas estão aí, rapaziada. Marcelo Boeck, Tinga. O Mendes, Terans, tá? Que tá como que não vai jogar. Eu acho que joga, sim. O Terans deve jogar. O Alisson, né? Nos bons e baratos, vocês vão ver agora que vai ter o Alisson. Então, enfim, eu acho que deve jogar. O Capitão, eu acabei escolhendo, tá? Vai ser aqui o nosso Gabigol. O Gabigol vai ser o meu Capitão. Poderia colocar no Veiga, no Dudu. Mas assim que vai ficar o meu time. Agora, vou mostrar pra vocês um time de 105 cartoletas. Então, tá aqui, rapaziada. O time dos bons e baratos. A gente vai dessa maneira. O ataque bem caro. O meio, mais ou menos. E a defesa, um pouquinho mais barata. Deu 105. Tá num preço bacana. Os meus reservas estão aqui. Ok? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Se gostou, deixa o like. Me ajuda muito. Tá aí de graça. Comenta aí quem vai ser o teu Capitão. E quem que vai ser o mito da rodada. Não deve ser o teu Capitão. Comenta o Capitão e comenta o outro que vai imitar. E que você não escalou. Beleza? Faz isso aí pra mim. Joga o meu vídeo lá pra cima. Inscreva-se no canal se você não tava inscrito. Vai ter FIFA 22 muito no canal. Espero que vocês assistam quem goste. E é isso aí. Amanhã live às 3 horas da tarde. Pra dar aquela passada limpo. Ver quem vai jogar de verdade. E eu espero muito a companhia que você vai me dar. Tá? Me dê. Me dê ela. Me dê sua companhia, rapaziada. Um grande abraço da Fincão. Beijo no coração de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. Eu acho que é isso. E se você gostou, deixa o like. Inscreva-se agora. E também clica no geninho pra sempre ser notificado quando tem algo novo. Redes sociais é tudo a Fincão. Procura que tu vai me achar. Tamo junto. Um grande abraço do Luiz. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.